Estarte! 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 Entromas, tem que ver! Eu vejo os nerds fazendo história sozinha. Eu vejo os nerds fazendo história sozinha. Ei, vinho, vinho. É mesmo. Vai, nerds. Vai, nerds. Vai, nerds. Pai! Eu não tenho o peito pra isso, não. Sem nada. Eu que tô vendo. Você tem isso aí? Eu também muito cedo quando mais que isso. Pau, pai! Eu não tenho peito. Ai, meu Deus. Já vem que eu me amarei o peruco. Já vem que eu me amarei o peruco. Já vem que eu me amarei o peruco. Que você, que você, que você, que você... Mas conversa. Não, haha, mas eu só tenho ela. Não, é ótimo! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Fogo meu! Eu! Fogo meu! Que coisa! Fogo meu... Fogo meu! Fogo meu! Fogo meu!